O ministro da Educação reuniu-se hoje com o SINDEP para tentar resolver as pendências que a classe docente tem neste momento. No final do encontro, Amadeu Cruz reafirmou o compromisso de resolver todas as pendências dos professores até finais de 2023. O governante confirma estar a trabalhar com o Ministério das Finanças no quadro de elaboração do próximo Orçamento de Estado para garantir verbas para a resolução das pendências da classe docente. Amadeu Cruz fala de um impacto orçamental acima dos 300 mil contos. Nós reiteramos aquilo que tem sido os compromissos com os sindicatos, com o SINDEP e com os demais sindicatos. E nós estamos neste momento em sede da discussão da proposta do próximo Orçamento do Estado para 2023 e no quadro do diálogo normal entre os ministérios estamos a perspectivar a resolução das pendências, tal qual temos dito, até finais de 2023. Esperamos poder concretizar este compromisso assumido com os sindicatos até 2023. Estamos a falar de um impacto orçamental acima de 300 mil contos, mas estamos também a escalonar no sentido de evitar que haja uma concentração dos esforços orçamentais só num exercício. E, portanto, estamos a trabalhar com o Ministério das Finanças, um quadro de elaboração do próximo Orçamento do Estado para podermos, de facto, perspectivar verbas para a resolução dessas pendências. Entretanto, o Ministério da Educação garanta ainda que existem pendências que serão solucionadas ainda no decorrer deste ano. Ainda em 2022 estamos a trabalhar no sentido de continuar a resolver pendências. Vamos publicar brevemente a redução do tempo coletivo de cargo horário dos professores em regime da pluridocência. Esperamos poder publicar também a reclassificação dos professores que obtiveram o grau da licenciatura o mais breve possível. Estamos a perspectivar a normalização de toda a carreira dos professores para podermos entrar numa fase da discussão, da revisão e adequação do Estatuto da Carreira Docente para atender aos desafios da educação, aos desafios de valorização das carreiras dos professores. Estamos atentos e em diálogo normal com os sindicatos. O Ministério da Educação reuniu esta manhã com o Sindicato dos Professores Sindep para tentar resolver as pendências da classe docente.